O que é o Zambar vai começar, bora lá de vinho, bora em andar Ei, ele vai dar-lhe a mordida, ele vai dar-lhe a mordida Aí mano brau, quem tá todo que se segure, porque a festa vem começar meu DJ Hot Vile, Hot Vile Hot Vile, Hot Vile Hot Vile, Hot Vile E na Hot Vile, tentar te pegar Hot Vile, Hot Vile O Furioso vai te pegar, cuidado bebê não pode vacilar Super carreta, Hot Vile, a fera está solta em toda cidade DJ Fabinho, DJ Gateson, Vitor Pop, Pedrinho Mix Agora o Hot Vile vai pra cima, te liga que lá vem a mordida Ele vai dar-lhe a mordida, ele vai dar-lhe a mordida Pega, Hot Vile O Furioso vai te pegar, cuidado bebê não pode vacilar Pega, Hot Vile, Pega, Hot Vile Pega, Hot Vile Hot Vile, Hot Vile Hot Vile Gangue do Eletro Bora de finho Hot Vile, Hot Vile O Furioso vai te pegar, cuidado bebê não pode vacilar Super Carreta, Hot Vile Super Carreta, Hot Vile Hot Vile, a fera está solta em toda cidade DJ Fabinho, DJ Gateson, Vitor Pop, Pedrinho Mix Agora o Hot Vile vai pra cima, te liga que lá vem a mordida Ele vai dar-lhe a mordida Ele vai dar-lhe a mordida Pega, Hot Vile Pega, Hot Vile Pega, Hot Vile Pega, Hot Vile O Furioso vai te pegar, cuidado bebê não pode vacilar Pega, Hot Vile 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 Obrigado.